boa tarde gente seja bem-vindo aqui ao meu canal sou eu Sidneya eu moro aqui ó quero mostrar um pouco da paisagem aqui onde eu moro da natureza veio se inscreva deixe seu like deixe toque o sininho aí compartilhe e eu quero mostrar para você a área verde aqui onde a gente mora área preservada a área que Deus deu para nós a natureza maravilha de Deus olha que vento maravilhoso gente tá vendo aí pessoal ali tem um rio pessoal olha a mata bem preservada ainda no momento tem um rio precisava até que fosse feita uma drenagem para entrar na área de lazer mas infelizmente nada foi feito até agora mas mesmo assim a gente tem uma paisagem maravilhosa tem aqui ó a natureza de amor de Deus que Deus preparou para gente olha só gente maravilha vocês estão vendo aí então a gente são privilegiado por morar aqui pertinho das maravilhas que o senhor criou para gente olha só aqui é meu vizinho aqui é um bairro pequeno que tá começando agora pessoal olha só tá vendo aqui as pessoas são pessoas que a mesma coisa que um ar puro um ar melhor para gente respirar a maioria que veio do mesmo lugar que eu vim mesmo bairro Salvador e hoje em dia a gente aqui se sente como se tivesse no paraíso né acorda com a natureza dorme com a natureza canto dos pássaros com os passarinhos Nico as araras é uma maravilha gente e eu agradeço a Deus por esse privilégio porque aqui a gente não tem problema de saúde graças a Deus que a gente tinha problema respiratório e aqui a gente não tem nada disso e quem tem um espaço maior cultiva coisas melhores eu como não tenho né gente meu espaço é pequeno mas o pouco que eu tenho agradeço a Deus foi ele que me deu olha só eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo esse vídeo que eu fiz aqui para vocês e deixe seu gostei seu like compartilhe para que esse canal continue crescendo eu venha sempre tá mostrando é tá sempre fazendo os vídeos aqui para mostrar para vocês como é que tá o andamento aqui no nosso bairro como é que tá o andamento da nossa vida como é que tá aí na vida da gente que Deus abençoe vocês que Deus proteja todos vocês que são meus seguidores que gostaram dos meus vídeos que estão compartilhando que estão deixando o like então agradeço a vocês de coração que Deus abençoe fiquem com Deus uma boa tarde que Deus deu a paz a todos vocês ficam com Deus gente até o próximo vídeo tchau beijo